O candidato ao governo de São Paulo, Tarcísio de Freitas, precisou interromper um ato de campanha em uma comunidade da capital paulista nesta segunda-feira. Em um tweet, o ex-ministro da Infraestrutura relatou um ataque durante uma visita ao primeiro polo universitário de Paraisópolis e que todos estão bem. Um tiroteio foi registrado na região e autoridades investigam se o aliado do presidente Jair Bolsonaro seria o alvo dos disparos. Recebi um telefone do Tarcísio, algumas imagens também. Tudo é preliminar ainda, então eu não quero me antecipar se for uma ação contra a equipe dele, se for uma ação isolada, se algum conflito já estava havendo ou por haver na região. Então seria prematuro eu falar sobre isso. De acordo com o Tarcísio, sua equipe de segurança foi reforçada rapidamente com a atuação brilhante da Polícia Militar de São Paulo e um bandido foi baleado. O candidato pelo Republicanos está no segundo turno, marcado para 30 de outubro, contra o ex-prefeito da capital, Fernando Haddad, petista apoiado pelo ex-presidente Lula, oponente de Bolsonaro na disputa pelo Palácio do Planalto.